Lote número 38, Fantastic Light SV. Do apaixonado criador Petracone Braga Ribeiro, este pontro do dia 16 de julho é o filho de Fantastic Corona Junior na Jocasta Dash VM por Stowley. Stowley, avô materno de Ochoa, o recordista de somas ganhas na raça quarto de milha no mundo. 17º leilão Aras São Jorge e convidados, virtual, dia 20 de junho, logo após as corridas. Aras São Jorge, 25 anos de criação, 30 anos no mundo do cavalo quarto de milha.